Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert Medeiros e hoje vou estar dando uma dica bem legal de como você montar uma combinação no Kurzweil PC 3K Você vai ver que apenas alguns segundos você pode fazer da forma que você preferir Tá bom pessoal? Vamos lá então Bom pessoal, então vamos começar montando a nossa combinação De início eu vou montar para vocês um timbre de piano com cordas E nesse timbre eu vou fazer o direcionamento dos slides aqui do nosso lado esquerdo Para cada slide ser o volume de cada instrumento que a gente escolher Então vamos lá Primeiro momento para a gente começar a fazer isso A gente tem que estar no modo setup do teclado do lado esquerdo Bom, chegamos aqui Essa linha da Kurzweil PC 3, PC 3K Ela disponibiliza já um preset já pré-definido para você montar a sua combinação Ou seja, já temos um começo Então você vai no timbre 128 que se chama Default Setup Ele tem apenas um timbre, que é o timbre de piano Então vamos lá O que eu quero criar então a partir desse preset eu vou criar dois timbres, pianos e cordas Para a gente começar a montar isso, primeiro eu tenho que, já está o preset 128 aqui Eu vou criar, vou apertar o botão Edit Bom, aqui você vai ver que mudou já para a página de edição desse setup Duas coisas para a gente atentar É que você vai ver que aqui em cima Do seu lado direito está escrito Zona Essa zona é equivalente a quantos timbres eu vou ter nesse preset Então você pode ver que aqui em cima está marcando que ele tem um timbre de um Ele só tem um timbre só Eu quero criar dois Mas como eu faço isso, você vai prestar atenção do seu lado, nessa tela mesmo Do seu lado direito, do seu lado esquerdo, está escrito More Esses botões são para você fazer a navegação dentro dessa página de edição Outro para frente e para trás Então eu vou navegando até chegar na página Que está escrito New Zone Cheguei New Zone, Duplique Zone, Import Zone e Delete Zone Enfim O meu intuito aqui é criar uma nova zona Só tem uma, vamos criar outra para ter dois timbres Clicando aqui nesse botão Que já está indicando a New Zone Você já criou uma nova zona Então você vai ver que ele marcou aqui, aqui em cima, duas zonas de dois Então você está no segundo timbre de dois timbres nesse preset Para você mudar o preset, a zona que você quer alterar, você é simples Do lado esquerdo, já tem um cursor aqui que está escrito Channel Layer Aqui você vai trocar Está vendo? Você vai trocar a zona que você quer editar Então vamos para a primeira A primeira, você vai ver que tem piano Já tem o piano já pré-definido Agora eu quero mudar a segunda Você vai trocar para a segunda aqui Pronto, muda para a segunda A segunda também está com piano E a gente vai montar um piano com cores O que eu vou fazer? Aqui do seu lado esquerdo Nos bancos Está escrito Strings aqui Eu vou clicar aqui Você pode ver Que já alterou Para Strings Então vamos mudar agora O nosso Canal aqui O primeiro está piano E o segundo está cordas Então em alguns segundos Você já conseguiu montar um preset Com pianos e cordas Ok? Pessoal, agora a segunda etapa dessa edição É definir o volume de cada timbre específico Ok? Então vamos lá Do seu lado esquerdo Você vai ver que o PC3K Ele tem vários slides O que eu quero definir? A cada slide desse Eu quero definir Uma função diferente A função desse slide Nessa edição Vai ser de volume Então vamos lá Vou voltar aqui Para a página de edição Do nosso lado direito Como eu expliquei para vocês Você pode ver Nas duas extremidades Do lado direito esquerdo Está escrito More A gente vai navegando Até chegar na página de slide Pronto Cheguei Você vai clicar no botão Que está indicando o slide Cliquei Pronto Você chegou aqui Numa tela Que está escrito Slide A B C D E Esses slides São indicados De acordo Em letras Mas a gente pode ser Configurado A mesma coisa Assim A1 B2 C3 E assim sucessivamente Então vamos lá Uma coisa que a gente tem que prestar atenção Antes de começar a editar isso daqui É muito simples Do lado direito A zona sempre que a gente está editando Ou seja Qual o timbre que a gente está editando especificamente Eu vou mudar Porque eu quero editar o primeiro timbre Que é o timbre de piano Que a gente já montou anteriormente Então vamos lá O slide A Equivalente Ao timbre 1 Então o que a gente vai fazer Nesse Nesse slide A Timbre 1 Que é Do nosso lado esquerdo Você pode ver Que é esse slide Eu quero configurar ele para volume Voltando aqui na página de edição Você vai ver Que ele está desligado Tá off Aí o que a gente vai fazer A gente vai alterar Até chegar no volume Alterar A gente pode alterar Pelo esse cursor giratório Aqui do nosso lado direito Então você vai girando Até chegar No volume Vamos voltar lá agora Pronto Chegou Ele já está configurado Para o volume Já Então O primeiro timbre E o slide A Slide A do primeiro timbre Ele está configurado para volume Ok Agora a gente vai mudar O segundo timbre Então vamos lá Trocar Para o segundo timbre Troquei Você vai ver que ele já abriu Outra página Tudo desligado Então o que eu quero fazer Nesse segundo timbre O slide B Ser o volume Do segundo timbre Então a gente vai mudar Nesse cursor Do lado direito Bem do lado do visor Mudou para ele Vamos novamente Do nosso lado direito Do cursor giratório Até chegar no volume Pronto Chegou no volume Já está configurado Vou fazer só um Mostrar para vocês Vou zerar todo O volume dos dois Eu vou tocar E não vai sair nada Porque o timbre está zerado Eu vou abrir o primeiro timbre Piano E o slide B Está configurado aqui embaixo Está vendo A e B Onde é que estão as cordas Pronto Já temos uma combinação De piano Com strings Com seus Volumes definidos Ok Pessoal Agora vamos para a terceira etapa Final dessa edição Dessa combinação Ok Nessa etapa A gente vai nomear E salvar o timbre Que a gente acabou de editar Como vocês podem ver Aqui na tela de edição Nos extremos Como eu tinha explicado anteriormente O More Que você vai navegar Nas páginas de edição Bom Você vai navegar Até chegar Na página Que ele te dá a opção De nomear E salvar Então você vai ver aqui Nome Vai nomear Salvar Deletar E outra função Que é como Que é outra coisa Mas A gente Que a gente vai usar Primeiramente Vai ser nomear Então vamos lá Nomear o timbre Ele está escrito Default Setup Então é muito simples A gente vai aqui Do lado direito Pode ver que Todos esses números Embaixo Tem letras Então por aqui Que a gente vai nomear Então vamos lá Vou começar Vou escrever aqui Nomear esse timbre Com piano Piano Cordas Ok Então vamos lá É uma dica Também bem legal Quando você for colocando O nó As letras Você pode mudar No cursor Mudando qual letra Que você quer editar Está vendo Então vamos lá E aqui no Voltando na tela De navegação Você pode ver Que aqui você pode Deletar Uma letra Que você colocou Errado Ou inserir outra No certo Bom Essa daqui Eu quero Deletar Então vamos lá No cursor aqui Vou mudar Chegando a letra Que eu quero mudar Como vocês podem ver Já está nomeado Corretamente Como eu gostaria Piano Cordas Você vai dar Ok E agora O que você vai fazer Eu quero salvar Isso Então você vai ver Quando você Clicou em ok Ele vai voltar Para essa página Mesma página De edição Você vai no save Ele está indicando Aqui Ele vai perguntar Para você Se você quer salvar O piano com cordas Nesse número Do setup Que é o 1025 Que ele está me falando Eu vou colocar No número mais próximo Das outras existentes Já Vou apertar 176 Vou dar o enter Aqui Ele não vai salvar Ainda Ele vai só Já vai colocar Aqui Já vai inserir Aqui Esse número Sendo assim Aqui embaixo Mesmo Na página De edição Você vai ver Se está tudo certo Tudo nomeado Você vai dar Clique no save Pronto Ele já falou Que já O arquivo Já foi salvo O processo Já foi salvo Devidamente Vou dar um Existe aqui Para vocês verem Quando você Saiu Daquela página De edição Você vai ver Que 176 Como a gente Indicou Está marcado Piano cordas Com as nossas edições Então vamos lá Só Para conferir Altero o volume De cada um Está vendo Slide B Com o volume Das cordas E o 1 Do piano Seria o piano Agora Pronto Você pode ver Que em alguns segundos Você já conseguiu Fazer uma combinação No Curvive Com esse 3K Bom Espero que você Tenha gostado Das dicas Fique ligado No canal Da Curvive Brasil Eu sou Herbert Medeiros E até uma próxima Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL